Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Correia da Vitória, a Senhora da Esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem da Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da Vitória da Alegria para o futebol artístico, maravilha do povo de Simões Filho. Habitagem aí exatamente com José, né, Lourenço. Assistente número 1 para Paulo Gocenha, assistente número 2, exatamente ali para... Antônio Helda Silva, e ali, quarto árbitro, exatamente ali, para... Givanildo Silva, aqui, de Simões Filho, com certeza. Esquinado pela ponta direita, no 10 para a cobrança, exatamente, aí o garoto bom de bola. E o tio para a cobrança, jogadores ali de verde, também de amarelo, aqui na grande área e na pequena área também da seleção, de Barrocas. Sempre perigoso, esquinado. Simões Filho, um ataque pela ponta direita, esquinado. Vamos que vamos nessa galera ali, que aí a Correia da Vitória, a Senhora da Esperança. Esquinado, tudo pode acontecer, pode bater, cruzar, bola subir, jogador cabecear, fazer o gol, pode também a zaga cabecear, cortando também, o defensor pode interceptar a bola. Ou então pode alguém fazer o gol. Aí, quarto, número 4, seleção de Barrocas, exatamente ali, o jogador Caio. Vamos que vamos nessa galera, e o gramado ali, a bola continua correndo, solta, rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso, conquistando o seu príncipe jogador, craque talentoso, aí no ataque da seleção de Barrocas, muito forte. Segura o ar, que ele é um bom de bola, o Lucas, um dos grandes goleiros da seleção de Simões Filho, do Intermunicipal, com certeza. E o gramado ali, a bola continua correndo, solta, rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso, conquistando o seu príncipe jogador, craque talentoso, é verde, que te quero ver, quem ama a natureza, não tem história, da natureza, já dizia, o maior salvo da unidade, o gringo Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol, dos símbolos da democracia. Na verdadeira, inclusive, o social futebol, portanto, pegou o filho ali, o jogador não ali, sentiu, barcou ali, sentindo ali o pescoço, o ovo, o jogador não, na entrada forte aí, o zagueirão de Barrocas. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida, com a harmonia, vamos, que vamos nessa. Galera, liguei a corrente da vitória, 100 anos da esperança, todo empatado, zero para Barrocas, também zero para a seleção de Simões Filho, aqui no grupo, né, aqui na quarta rodada do Intermunicipal. do Campeonato de Futebol Amador, Ednaldo Rodrigues, com certeza. 60 seleções já participaram desse evento, estão somente aí, 8. Dessas 8, dessas 8 de hoje, estão jogando, 4 passaram para a etapa seguinte, para a composição das semifinais, e aí vai rumo ao título.